Vai. E a gloria, tudo isso fugia de onde ele estava. Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo também ressuscitou. Ele acabou a fúria do vento, o amor me venceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou e aqui está presente e nos vamos pedir. E o poder vai cair sobre toda essa gente. Oh, meus irmãos, estamos agora no estúdio B, né, Davi? Fomos no estúdio 1, não deu certo, a internet caía, caía muito a internet. Voltamos aqui para falar com os irmãos, né? Então avise os amigos e vizinhos que os irmãos vieram e voltaram, tá bom? Estamos aqui agora na casa do pastor Davi. Se não der a serva, vamos na minha casa. Se não der a serva, na casa do Carlos. Os caras estão aqui também, né? Até a maior hora da serva... Mas porque a internet aqui na cidade está muito forte. Será que a internet está em greve também com os caminhoneiros, Davi? Deve estar junto com os caminhoneiros. Oh, meus irmãos, fica ligadinho conosco, vamos cantar alguns irmãos aí. E também vamos fazer uma oração muito forte. Estamos pedindo para cantar Estou Contigo. Estou Contigo, Davi, que maravilha. Legal, vamos cantar daqui a pouco, sim. E vamos fazer uma oração muito forte pelo Brasil, né? Pelos caminhoneiros, pelo nosso presidente, pela nossa República Brasileira, Davi. É verdade. Tem muita gente que está... Não há dificuldade, né? Eu mesmo hoje, fui para as mercadorias, não tinha no comércio. Foi comprar ovo, né, Davi? Ovo também. Não tinha, Davi. Foi comprar ovo, não tinha ovo. Meu Deus do céu. Não tinha ovo. Será que a galinha entrou em greve, Davi? Ovo, trigo... Mas o importante, irmão, é o seguinte, que nós estamos com saúde ainda. É verdade. Temos que valorizar o que os caminhoneiros estão fazendo também. Eles precisam fazer isso. Porque a gente que viaja esse Brasil, a gente sabe, posso chegar, o sofrimento dos irmãos que convidam a gente para cantar. O preço da gasolina é um absurdo. Demais, demais. É um absurdo. Não dá para suportar mais. O Brasil tinha que parar. Não só os caminhoneiros, todos nós, Davi. É verdade. É para o taxista, é para parar. Todo mundo, todo mundo. Hoje nós estamos em casa. Estamos em casa, porque não deu para viajar, irmão. Fica cuidado, irmão. Não tem como fazer. Não é que eu ia abastecer o carro, né, Davi? Fica cuidado, mas estamos aí, né? Mas estamos aqui, estamos aqui fazendo ao vivo aqui na casa do pastor Davi. É. Fica conosco, irmão. Nós vamos fazer uma oração após os louvores que os irmãos pediram. Peçam o hino, compartilhem, nos ajudem. Veja, entrou aí, Davi. Vamos ver aí. Muita gente, vamos ver o pessoal aqui. Então vamos colocar o óculos aqui que está... Já estamos meio fracos da vista. O pastor Jair Silveira está assistindo a gente, Davi. Nosso amigão, né? Vanderlei Lopes também, a dupla abençoada. Olha que maravilha. Nilzete Lima Soares, Vanderlei Lopes. Canta o Enio Estou Contigo. Vamos cantar. Daqui a pouco vamos cantar, sim. Nilzete Lima Soares, agora deu certo. Vamos orando, vamos orando para não cair nas internet aí, viu? Estamos atrás de internet boa, viu? Isaías Lourenço, Davi. Ei, amigos, verdade, verdade, né? Vamos orar para o Brasil. Sabe quem é Isaías, né? Sei, claro. Sobrinho do Aparecido. Aquele que fazia a Bíblia, né? Comprava sem capar e encapava de louco. Deus abençoe, Isaías. Obrigado pelo carinho. Estou contigo, Davi. Vamos lá? Estou cantar. Isso é uma composição nossa, né, pastor Davi? Pegar o outro. Quando você diz não tem mais jeito, Deus te levanta do trono e vem te ajudar. E quando a sua cruz ficar difícil de levar, Deus vem e te ajuda a carregar. E quando a sua fé se abalar, e as suas forças se acabarem, E quando você diz, estou perdido, Jesus Cristo diz assim, estou contigo, estou contigo. Nos momentos difíceis da vida, estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Estou contigo. É, você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho nesta prova. Deus está com você. Né, pastor? Quem mais entrou aí, pastor Davi? Muita gente entrando. Vamos ver quem que entrou aqui. A Yossi Constantino. Estamos aqui. A paz do Senhor Jesus. Um abraço, Yossi. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, querida. Paulo Matias. Um grande abraço, pastor Paulo Matias. Um abraço, pastor Paulo Matias. Vanderlei Lopes também aqui. É Xancherê, pastor Davi. Olha, Xancherê, Davi. Ligadinho pra gente. Obrigado pelo carinho, irmão. Entra aí e compartilhe. Fale a sua cidade e seu estado, tá bom? Vamos lá. Márcio Monteiro. A paz do pastor José Carlos. Sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Olha aí, ó. A minha opinião, irmãos. A minha opinião é que eu sou a favor deles. Porque não dá mais pra aguentar, né, irmão? A coisa encareceu de uma... O Brasil mesmo dá uma bagunça. Ninguém sabe de estar a ponta do Brasil, né, Davi? Mas então, Deus abençoe os caminhoneiros. Estamos orando por vocês. E pela família que fica em casa, Davi. Porque os caminhoneiros ficam na estrada, parados, coitados. Às vezes sem comida, não é? E a família esperando em casa. Às vezes o telefone celular não pega. É difícil. Vamos fazer uma oração para os caminhoneiros pelo Brasil no final do programa, né, pastor Davi? É verdade. Samuel Dias, cantor Samuel Dias, nosso amigo aqui. Abraço, meus amigos. Abraço, Samuel. Desabençoe você e sua família. Fernando Ferreira dos Santos. Paz do Senhor e meus irmãos e amigos. Um abraço. Ele conquistou... Em Ampere, tá ali? Estamos ligados, né? Claro, estamos ligados aqui em Ampere, né? Pregador da Palavra, Davi. Nosso amigo Fernando, gente boa demais. O Felipe dos Santos Machado também, de Rondinha, Rio Grande do Sul. Um abraço, querido, para você. A Carme Molina. Paz do Senhor, irmãos. Assistindo de Ourinho, São Paulo. Oh, que maravilha. Também aqui, pastor Davi. De Itajaí. Adir Barbosa. Um abraço, Adir. Aqui de Itajaí. Oh, Dair, boa aventura, Davi. Fez dois ou três dias para nós. Três dias, né? É, nosso amigo. Daqui a pouco a gente está vendo o teu, tá, Odair? Pede aí, tá bom? Mira Regiane também aqui em Otacílio Costa, na Escuta. Odair, boa aventura, Fazenda Rio Grande, ele tá, professor Carlos? Oh, que maravilha. Um abraço. Tá pertinho de nós. Pertinho aqui, né? Deus abençoe, Odair. Estamos aqui, irmãos. Direto da onde, pastor José Carlos? Do Estúdio B, né? Estúdio A não deu certo. Deu um probleminha lá na internet. Estamos aqui, irmãos, na casa do pastor Davi. Diretamente falando com você do Brasil e do mundo, tá bom? Compartilhe. Fique ligadinho conosco. Peço ao vinho dos irmãos Viana, que você gosta de ouvir. Vamos cantar ao vivo aqui com violão, né, Davi? É, com violão e tudo. O Luiz Ribeiro entrou aqui. Lindo louvor. Conheci vocês ao vivo quando morava em Araucária. Hoje eu moro em Ivaiporã, onde vocês também já estiveram. Valeu, um abraço. Deus abençoe, querido. O Fernando tem uma saudade de vocês. Nós também, Fernando. Um abraço a vocês com a família. Nilzete Lima Soares, cantam o hino antigo, irmãos. Eu gosto muito do hino antigo. Vamos cantar daqui a pouco, sim. Vamos cantar, sim. O que mais aí? Pastor Everton Luiz Silva, Davi. Amo ouvir vocês. De Pinhais, Davi. Olha que maravilha. Cantinho de nós aí, né? É, Deus abençoe os irmãos de Pinhais. O que mais que entrou? Aqui é muita gente entrando, né? Olha aqui, vamos ver o que mais. Adelaide Joselmo. Adelaide e Joselmo. Adelaide e Joselmo. É tudo junto aqui, né? É verdade. A paz do Senhor, Deus abençoe, irmão. Sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ó, Deus abençoe os irmãos de Caxias. Obrigado pelo carinho, viu? Ó, o Fernando Ferreira dos Santos diz assim. Tenho vivido pela misericórdia de Jesus as promessas, pastores. Que Deus continue usando vossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Fernandão. Queimar, José Gárden. Adi Barbosa. Jesus está no meu barco, se as ondas se levantar. Olha, ó. Ó, daí pediu o hino dele, aquele compositor do Foi a Mão de Deus. É. Ele é o José Ferreira, a paz do Senhor, irmão de Ana. Deus abençoe. Vamos cantar então, hein, Davi? Qual que é o primeiro hino dali? Jesus está no meu barco. Vou lá, cá, mate vento, né, Davi? Vamos lá. Cadê meu papel? Vou pegar o furo. Deixa eu ver aqui, Davi. Vai lá, vai lá. Vou pegar o papel. Você já marcou o furo de alguns hinos aí. Aqui é ao vivo e a cores, irmãos. É isso aí. Exatamente aqui da casa do pastor Davi. Vamos ver aqui. A cama te venta, Davi. Isso. Lá maior, Davi. Lá maior. Então cadê meu músico assim, ó. Jesus está no meu barco, se as ondas se levantar. Eu só tenho uma saída, a Jesus vou despertar. Se as ondas do mar e o vento, que me causam desalento. Com o seu poder do momento, meu Senhor acalmará. Vai. Acalma-te vento, aquieta-te mar. Jesus ordene eu, continua a navegar. Acalma-te vento, aquieta-te mar. Jesus ordene eu, continua a navegar. Não esqueça meu irmão, quantas vezes o Senhor, pra você continuar, a tempestade acalmou. Naquele exato momento. Naquele exato momento, de anos de sofrimento. Te dando contentamento, foi assim que ele fala. Canta, 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 vai. Acalma-te vento, aquieta-te mar. Jesus ordene eu, continua a navegar. Acalma-te vento, aquieta-te mar. Jesus ordene eu, continua a navegar. Ah, que maravilha, né, pastor Zé Carlos? Que maravilha, muita gente entrando. Muita gente, quem mais entrou aí, senhor Davi? Vamos ver quem entrou aí, vamos ver quem entrou. Vamos dar uma olhadinha aí quem entrou. Vamos lá, pastor Zé Carlos. Tanta gente entrando aqui, nós vemos aqui do... Andressa de Oliveira, Davi. Andressa de Oliveira. Matinhos também merece beijo. Deus abençoe, Andressa. Os matinhenses também estão ligadinhos com a gente, Davi. Obrigado. A nossa terra, a cidade mais linda do Brasil, a praia mais bonita do Brasil. Matinhos, a namorada do Paraná. Tem uma cidade bonita. Igreja, né, igreja boa, né, Davi? Falando de igreja... Amanhã, domingo à noite. Domingo à noite, será o culto de ação de graça, pastor Davi, pela festa do símbolo da oração que passou e foi uma bênção. Nosso pastor Odair, que é o nosso pastor presidente, mandou avisar que amanhã será um grande culto na sede, a Catedral do Avivamento, em Matinhos, tá bom? Você não pode perder. Começa às 19 horas. Davi, qual o endereço da igreja, Davi? Rua Bento Muñoz da Rocha Neto, 374, no centro da cidade. Irmãos Viana estaremos ali também, juntamente com o nosso pastor. E uma grande multidão. Porque amanhã vai ser mais um dia de festa, né? Vai ser o dia de ação de graça aí, pelo grande congresso que teve no final de semana, das irmãs do Círculo de Oração. E amanhã é uma festa, né, professor Carlinhos? Não, a nossa igreja só festa. É verdade. Porque o Espírito Santo está presente, Davi. É verdade. A igreja de Matinhos, irmãos, é um diferencial para o Brasil. É verdade. Todos os cultos são uma bênção. Vai terça, é uma bênção. Vai quinta, é uma bênção. As congregações também estão uma bênção. Deus trouxe o pastor Odair para cá com a sua família para fazer a diferença, irmão. Porque estamos na oração. Oração, a oração, a oração, a oração. É a oração que faz a gente vencer e que faz a igreja crescer, né, pastor? Olha aqui, é verdade, olha quem entrou aqui. É do chefe, lembra do chefe? Ô, do chefe, claro, pastor. Elenay e o Evandro estão ligadinho aqui. Estamos ligadinho aqui. Saudade de vocês. Um abraço, Elenay. Um abraço, o Evandro, nosso amigo, né, professor? Ô, Evandro, um abraço, querido, Elenay. Um abraço, Evandro. Toda a família aí, tá bom? É, o Evandro gosta de dormir de pijama, né, professor Carlinhos? De pijama. A Elenay sabe aí, ó. O Evandro é especial, sou lá de João Pinheiro, né? João Pinheiro! Mas estão em João Pinheiro. João Pinheiro. É verdade, Deus abençoe eles, tá bom? Olha, já acabou aqui o meu tempero do chefe, viu? É verdade. A vontade, Carlão. Eu ainda tenho aquele apimentado dali. O meu acabou tudo. Aqui é a família maior, né? Também são 87 da família do Davi. Olha, o Nereu da Silva. A paz do senhor Irmãos Viana. Davi Ribeiro Maximiano. Abraço vocês dois. Estou em Filadélfia, Estados Unidos, acompanhando também isso, cara. Olha, que maravilha. Nós cantamos e pregamos em Filadélfia, né, Davi? Foi sim, foi sim. Cantamos e pregamos em Filadélfia. Deus abençoe os irmãos de Filadélfia, Estados Unidos. Um abraço aí, queridos. Sirlene Pereira Negrão, a paz do senhor Irmãos Viana. Adi José Maico, a paz. Tem mais alguém, professor? Estou lendo aqui só. Ednei Maurício, a paz do senhor Irmãos Viana. Quero ouvir o hino verdadeiro cristão. Eu acho que é o primeiro cristão, né, pastor? Acho que deve ser isso. Só cantar um pedacinho antes de... Vamos sair do foco aqui. Deixou certinho, Davi? Tá certinho. Que é a irmã de Dinei. A irmã pediu... O Daí pediu... Mão de Deus, vamos lá. Que é uma composição dele. De madrugada eu levantei E olhando para o céu Estava contemplar As estrelas tão bonitas O luar todo dourado A terra iluminar Ô, Daíra, um abraço aí Olhando os passarinhos Que vão indo e bem-vindo Exaltando a Deus E a natureza tão bonita Mas quem fez tudo perfeito Foi a mão de Deus Vai, Davi! Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Depois de tudo que eu falei Então só posso dizer Que foi a mão de Deus 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 Depois de tudo que eu falei Então só posso dizer Que foi a mão de Deus É uma composição do Daí Boa Aventura, né, Davi? Que letra, né, professor? Está no CD Igreja de Fogo É um sucesso nosso, né, pastor Davi? É um sucesso nosso aí É o terceiro, né? O terceiro LP nosso Era LP, hoje é CD, né? Hoje é CD, né? Tem DVD também Deus abençoe Muita gente entrando aí Qual o telefone para os irmãos convidarem Os irmãos Viana, pastor Davi? Ou pedir o CD, pedir o DVD? É fácil, é fácil, pastor Davi O telefone nosso é 419-9680-2929 419-9680-2929 419-9680-2929 E o outro, Davi? 419-9680-2929 419-9918-3800, pastor Davi 3800 É o WhatsApp, irmão É o WhatsApp Você fala diretamente com os Viana, tá bom? Se ligar agora já fala com a gente aí, tá bom? É, mas pediu para cantar com a primeira inscrição? É Vamos ver, pegar uma altura daí Muito alto, né? Vou pegar uma altura Você quer saber o que aconteceu É maravilha Ei, esse está no CD, Davi Estou Contigo É verdade É uma composição tremenda do nosso compositor José Gouveia Muita gente tranquila, Davi Aqui, a Manlidia Fiusa Rapaz do Senhor, queridos Canta o Homem de Fé Homem de Fé Vamos cantar, já Andressa de Oliveira Verdade, ele disse Mamatinhos Vamos marcar aquele chimarrão, hein? Opa! Olha aí A Sirene Pereira Negrão Aqui é do pastor Paulo Negrão Olha um abraço Pastor Paulo Negrão Lá em Goiás, Davi Não é, Davi? É, isso aí Um abraço, querido Guilherme Vieira Deus abençoe vocês O Zé Cardoso também está assistindo O Zé Cardoso foi da Cina Fez um positivo O que mais é para você, cara? Sirene Pereira Negrão Manda um abraço para nós aqui Elias Negrão Um abraço para Elias Negrão Toda a família Negrão, tá bom? Pelo carinho da audiência de vocês Nós amamos vocês O Dinei Maurício Colocou aqui, olá Tiago Lopes Matheus Abraço, amigos Aqui é de Chapecó Tiago Lopes E Matheus Lembra da gente? É uma dupla Vocês são bênçãos do Senhor É uma dupla Deus abençoe, irmão de Chapecó Obrigado pelo carinho, hein? Quem mais aqui? Edna Silva Paz do Senhor, irmão Ziana Manda um abraço para o meu esposo Nereu da Silva Que está de aniversário hoje Parabéns, irmão Nereu Deus abençoe, querido José Carlos Rocha Paz do Senhor Olha aí, Paz do Senhor A duchefe colocou aqui, ó Elenay e o Evandro Mandam alô aqui para todos os ouvintes Do programa Sabadão Mix Programa que eu faço aqui todo sábado Tem que vir buscar mais tempero Ou pedir para entregar Só o Elenay Tem que vir de bicicleta Porque não tem gasolina Elia Silva Paz do Senhor Na escuta em Eldorado do Sul Rio Grande do Sul Que mais para o José Carlos José Carlos Rocha Glórias a Deus Edna Silva Paz do Senhor Irmão Ziana Manda um abraço para o meu esposo Já falei Está falando 59 anos hoje, Davi Deus abençoe, querido Parabéns, Ricardo Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Deus abençoe, meus queridos Pelo seu aniversário, meu querido irmão O esposo da irmã Edna Silva Obrigado pelo carinho Eva Santos A paz do Senhor Deus abençoe Silene Pereira Negrão Irmão Ziana Você já veio na nossa casa Lembra? Em promissão Dois cantores Eliseu e Durcilene Lembra? Ah, eu não lembro, Davi Não lembro, mas foi muito tempo Mas um abraço a vocês Obrigado pelo carinho de vocês aí O pastor Carlos Roberto Está assistindo aqui nos Estados Unidos Um abraço, pastor Carlos Olha aí, que benço, Davi Vocês falam inglês como ablessos? Um abraço? Eu não sei como é que fala Abraço em inglês, sabe, Davi? Abraço, tá bom? Um abraço aí Vamos lá Andressa da Oliveira Canta aqui, ali A verá paz no vale pra mim? Vamos cantar, pastor Davi, então Eu sei Vamos lá, vamos lá, Alessi Está me matando saudade, né, Davi? Vamos lá Vamos cantar, então Paz do vale, irmão Muito cansado estou Mas procuro, Senhor Dele a voz eu almejo ouvir Na gloriosa manhã Ou a noite ao dormir Haverá paz no vale pra mim Quenta pra gente, vai! Haverá paz no vale pra mim, eu sei Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei Nem a sombra da noite ali verei Haverá paz no vale pra mim, eu sei Muita coisa Maravilha! Posso dizer, Carlos, como é que faz pra convidar janta? É fácil É pegar o celular É pegar o telefone E ligar pro irmão de Viana O telefone é muito fácil Quarenta e um Nove 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 dezoito trinta e oito zero 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 E o outro Quarenta e um nove Nove meia oitenta Vinte e nove vinte e nove É o WhatsApp diretamente do irmão de Viana Nesses números do telefone Você pode comprar o nosso material, né? Você pode também convidar os irmãos de Viana Pra cantar e pregar na sua igreja Estamos atrás de almas, irmãos Almas é o mais importante em um congresso Não é, pastor Davi? É verdade, pastor É verdade E a gente viaja todo final de semana, irmão E Deus tem nos dado muitas almas, viu? Através do louvor Através da palavra E você que está indo assistindo esse momento Quem sabe tem vontade de convidar os irmãos de Viana E pensa, é muito caro Não vou conseguir trazer É difícil, irmão É fácil Liga aí Que eu tenho certeza que você vai conseguir levar a gente lá Não é, pastor Zé Cárden? Sem dúvida Vai levar os irmãos de Viana Também da Vila e Viana Que viajamos juntos E vai ser uma benção Tá bom? Ligue pra gente 41-9-99-18-38-00 Pastor Davi, mais alguém entrou aí? É, eu estou colocando Eu estou aqui, pastor Zé Cárden Compartilhando com alguns irmãos Então deixa eu ler aqui, Davi Lê aí Adiel Luciano da Cruz Paz de Cristo Matando saudade Esses irmãos me arremetem a minha infância Deus abençoe Abraço Igreja de Matinhos Deus abençoe Querido irmão Adiel Luciano da Cruz Obrigado pelo carinho Felipe Riva Maravilha Diácono Joelmo Costa Caicó A paz do Senhor Jesus Boa noite Boa noite, querido Soraya Brito Glória a Deus Boa noite, irmãos Da onde você é, irmão Soraya? Coloca aí A cidade De Matinhos, cara? De Matinhos Um abraço, Soraya Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Tá bom? Nair Pereira dos Santos Nair, de promissão Obrigado, querida A paz do Senhor Diz a Nair Mati Souza Santana A paz do Senhor Abençoados Quanto tempo, hein? É... Matiele, filha do Juárez Canta a Fúria do Vento Hoje o Juárez, meu amigo Ô Matiele Deus abençoe você, querido Fúria do Vento, Davi Entende já? Fúria do Vento? O que a gente pediu pra você, cara? Ah, é a filha do Juárez Nosso amigo, Matiele Sabe o Juárez Que trabalhava comigo Na peixaria? Sei qual que é o nome Fúria do Vento Tá aí, eu sou Deixa eu ler A altura que tá aqui Fúria do Vento Mi maior? Mi maior, Davi Matiele pediu pra você, então Matiele, tá bom? Vamos lá, vamos lá Tudo era alegria A tristeza saía Onde Cristo chegava A dor e a agonia Tudo isso fugia Onde ele estava Transformou água em vinho Ensinou o caminho Seu poder demonstrou Ele deu vida a Lázaro E a filha de Jairo Também ressuscitou Ele acalmou A fúria do Vento O mar obedeceu Pois reconheceu A voz do Criado Ele chegou Vai! Ele chegou E aqui está presente Irmãos, vamos pedir E o poder vai cair Sobre toda essa gente Está no Face do Cálice É verdade Entra aí no Face do Cálice O seu nome, o seu endereço É seu estado Sua cidade E vamos te falar o teu nome aqui Tá bom? Olha lá, pastor Quem que entrou aqui Muita gente entrando aqui Vamos ver onde você parou Aqui, pastor Você parou lá Aonde que foi, pastor Eu parei aqui, Davi Na Matiele Agora aqui Felipe Riva Tem chimarrão ao vivo hoje? Cadê o chimarrão? Está ali, Davi Esqueceu de chamar É que quase que eu deixei Lá no estúdio A É, mas trouxe ele Eu trouxe, está ali Vamos tomar daqui a pouco Tá bom? Olha aí A Cris Paris colocou aqui A paz do Senhor Jesus Amada dupla, irmãos Viana Um super abraço Do povo gaúcho De passo fundo Oh, passo fundo Com o carinho Dessa super fã Amigo e irmão em Cristo Cantor Cris Paris Obrigado por ser Referência musical Para mim Desde sempre Olha aí, pastor Obrigado, querido Olha o que o Vando Falou aqui do chefe A mulher dele falou A mulher dele falou assim Verdade O Evandro vai até a pé Amar tanto nós Nós também amamos vocês O Evandro Vocês, Ilenay Toda a vossa família Amamos vocês de coração Deus abençoe Vou dar uma dica poeta aqui Vai lendo aí Então tá bom José Carlos Rocha Quando vocês vêm Para ser paulista Irmão, pode um pastor Convidar a gente Nós vamos dar o maior carinho Tá bom? Também David Ribeiro Maximiano Se puder cante um pouquinho Do hino Moço, porque é Que se tortura Tanto assim Pois o mundo nada é real Tudo é ilusão Anda cabisbaixo Sem saber Pra onde ir Sem direção Moço Por favor Não jogue sua vida fora Os vícios E as drogas Te devoram Elas estão Acabando com você Moço E assim vai David Muita gente entrando Me empolguei Eu vi aí Eu vi muita gente entrando Aqui a essa hora David Igor Pai Varaújo Manda Salve Sidney Varaújo Deus abençoe Querido Quem vai molhar É isso aí Marta Silva Oi Canta o hino Tá no nome dele Vai pra toda minha família E pra vocês E pra todos aqui De Guaíra Paraná Tá no nome dele Pastor David Vamos cantar daqui a pouco Meu irmão toca aquela Que fala assim Uma folha seca Caída no chão Vamos cantar daqui a pouco Também tá José Carlos Gost Eu creio Haverá paz no vale Gerson Beyer Eu e Edgar Sempre cantamos seus hinos Em Foz do Iguaçu Agora sou caminhoneiro Vivo na estrada Só Deus abençoe Os irmãos caminhoneiros Gerson Beyer Pelo carinho Aline Santos São Borja Rio Grande do Sul Olha aí Daniel Carvalho Daniel Carvalho Paz de Deus Irmanos Irmanos de Ana É uma benção Daniel de Argentina Estamos os senhores Esperando irmãos Pra dia 14 Ele é 15 Ele é 16 Dezembro Estaremos lá sim Estaremos sim Vai ser uma benção Irmão Aí da Argentina Vamos cantar e pregar Tá bom Obrigado pelo carinho O Carlos tá ali Dá uma loja Está ali Olha O Carlos Abençoe irmão Abençoe nossos amigos Irmãos Eu tava vendo lá Os irmãos de Obeá Santa Rita Santa Rita Muita gente Ontem eu tava vendo lá Os irmãos de Santa Rita Tão fazendo Um baita Como diz o povo de Matins Um baita programação Pros irmãos de Ana E lá em Santa Rita Em Obeá Vai ser benção Vai ser benção Você leu o moço Aqui já né Igor Paiva Davi Tem que ter mais pessoas Aqui Matheus Silva Matheus Silva Davi Marta Silva Eu achei aqui Davi Marta Silva Oi canta aí Canta o hino Tá no nome dele Vai pra toda a minha família Já leu De Guaíra né Felipe Riba Você leu Já leu Davi Leu também Tô atrasado aqui José Carlos Rocha também Já leu Daniel Carvalho É o último Igor 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 Pai Varoujo Davi Leu aqui do Chefe também Estamos aqui Assistindo vocês Fazendo tempera Olha aí Capente na pimenta Eu Maria Francisco Sampaio Cadê Paz Irmãos de Bodoquena Ô Maria Um abraço querido Jesse Santos Louvor Silêncio Ela pediu pra cantar Pega aí Mi maior Vamos cantar o silêncio Vamos lá Vamos lá então Mi maior Mi Silêncio Estou falando com Jesus De Nazaré Estou pedindo pra aumentar A minha fé Pois não suporto mais Ver tanta gente Me abraçando Falsamente E até dizem Que me amam Demais Meu Deus Por que é seguir-se a falsidade Em nosso meio Se nós falamos Que somos filhos Do mesmo Pai E perdoamos Até os nossos Inimigos Meu Deus Nós precisamos Ser igual Uma criança Que hoje a pão E amanhã Já se esqueceu Então me ajude A perdoar Quem me ofendeu Um abraço Um abraço ao Filinto 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 é ligadinho conosco Davi Filinto José Filinto Deus abençoe Pelo audiência Tá bom Quer mais aqui Diácono Joel No Costa Taicó Hoje a nossa igreja Assembleia de Deus No Rio Grande do Sul Norte Está completando 100 anos Para a glória de Deus Ó a Assembleia de Deus Lá Onde que é Davi Rio Grande Do Norte Rio Grande Deus abençoe Queridos Parabéns Assembleia de Deus Essa igreja vibrante Deus abençoe vocês Lá aí Manzato Padre Senhor Meus amigos Irmãos de Ana Manda um abraço Para todos os irmãos Aqui de Leonil Aiza Né Davi Leonil Aiza O seu amigo Cantor Né Davi Acho que o teu computador Está dando uma chiada Está movido Lá perto Para você ver Cleitão Natalha Pereira Vai ler Davi Vai pegar aqui no Ó Cleitão Natalha Pereira Pastor Davi A paz do Senhor Amado Vai Davi A paz do Senhor Amado Canta Vitória Chegou Acompanho Vocês Desde o começo Tenho todo o CD De vocês abençoado Olha que maravilha A Vitória Chegou Vamos cantar Já vamos Vamos cantar Vamos cantar Márcio da Silva Filho do Lendino Abraço querido Em Santa Catarina Selecita Irmã Ivani Selecita Minas Gerais Deus abençoe Oh Rosemir Deus abençoe Pelo carinho Aí tá Você meteu Não é Davi É lá Esses açaí Você chorou Tá baixo Tá baixo Vai ficar alto Vamos lá então Dó Você chorou Você chorou Eu logo notei O sofrimento Tua lágrima Os teus inimigos Uma noite Uma noite eu estava Aqui em casa Peguei meu violão Nessa mesma sala Que eu tô aqui E o meu tio Tio Cedo Que é nosso prefeito Que foi nosso prefeito Duas vezes O melhor prefeito Né Davi Estava passando Por uma luta Muito grande Sabe Muito grande Você comecei a pensar nele O tio passando Essa luta tão grande E Deus me deu esse hino Você chorou Ouviu o tio chorar Tanta gente chorando O hino consolador Consolador E a vez o hino É aquilo que sempre fala Você faz o hino pra você E serve pra multidão E no bom da vida Não é o que faz pular É verdade E no bom é o que faz chorar Tem muita gente chorando Agora Ouvindo a gente aí Davi Com certeza Obrigado pelo carinho de vocês Tá bom Vamos lá O Rodrigo Rodrigues É isso aí Davi Ele tá aqui Amém Matinhos Também conectado com os irmãos Olha aí Ô Rodrigo Deus abençoe querido Paz mano Canta um pedaço Do Fúria do Vento Ah cantamos agora Davi Vamos cantar um pedacinho Ele acalmou A fúria no vento O mar obedeceu Pois reconheceu A voz do Criador Ele chegou E aqui está presente Irmãos vamos pedir E o poder vai cair Sobre toda essa gente Ô maravilha Tá aí Salmo Tá aí Simon Maravilha né Tanta gente entrando Fernando Andrade Borges A paz de irmãos Viana Aqui é irmão Fernando De Diamantino Mato Grosso Sou seu fã Obrigado querido Rodrigo Aline Deus abençoe Meus queridos irmãos Eliseu Silva Deus abençoe Eliseu Silva Obrigado pelo carinho aí Você e sua esposa E sua família querido Olha aqui José Carlos e Ana Paula Estamos na escuta Ô filha Deus abençoe Obrigado a você Meu filho José Carlos e Ana Paula Estamos preparando um sereio maravilhoso Davi É Hinos maravilhosos Eu acredito Fala pro Carlos que ele pode entrar aqui ao vivo também né É só ele entrar aqui A gente convidar ele Ele pode entrar e falar com a gente aqui Viu Carlos Viu Carlos Filho se quiser entrar aí Entra aí pra nós falar ao vivo Entramos ao vivo aqui direto Falando com você aí O Eliseu Silva Coloquei Que tal Rodrigo Rodrigo Aline Deus abençoe Meus queridos irmãos de Ana Obrigado querido Francisco Francisco Correia Um abraço Da rádio Vida em Cristo Chapecó Ô Deus abençoe Irmão Chapecó Francisco Correia Obrigado pelo carinho Quem mais aí Quem mais Vamos ver Vamos lá Cleiton Natália Pereira Leia aí Davi Acompanho vocês desde o começo Canta o dia da vitória Tenho todo o CD de vocês Deus abençoe Dia da vitória Vamos lá Filho já faz muito tempo Tem que pegar a altura Pega a altura Pega a minha Davi Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória Eu sou a vida Agora eu vou estar com você O seu choro não foi em vão Pois filho, a tua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto No pó No vale Pensava em estar só Mas lá Eu estava contigo Eu fui seu alento Na dor No frio Eu fui seu calor Fui na solidão Seu amigo E agora? É pra você essa mensagem Não quero te ver Mas chorando e sofrendo Assim Nas lutas que estás passando Eu não estou pondo Hoje um fim Levante a cabeça Outra vez Enxugue seu rosto Molhado Pois filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Eita coisa maravilha Que maravilha É muita gente Para você, Carlos Davi que entrou aqui A missionária Zilda Sabe quem é a missionária Zilda? Quem é, Davi? Aqui de Matinhos Missionária Zilda Nossa irmã Ah, Deus abençoe Missionária Obrigado pelo carinho Marlise Finger Canta esse louvor A calma de mar Esse louvor é muito lindo Irmã Lise Orete Chefe de Jacinto Machado Jacinto Machado Quem mais, Carlos? O irmão Soraya Brito Aqui Nosso amigo Daniel Pereira Ah, não Locutor Um abraço Daniel Deus abençoe, Daniel Gonçalo Pires de Curitiba Ô, Gonçalo Deus abençoe Pode falar, Ricardo Lola Javier de Oberar Na Argentina Ah, Argentina Irmã da Argentina Irmã da Argentina Irmã do Zilda Irmã do Zilda Irmã do Zilda Em Santa Rita Carlos, onde você ligou a extensão? Fala pro Erdo aqui Do carregador Ah, o carregador não tem, meu irmão Deus abençoe, irmãos Obrigado pelo carinho da audiência Tá, meus irmãos? O nosso telefone é muito fácil Passou, Davi É 419-99-18-38-00 419-99-18-38-00 019-49-96-80-29-29 Nesse telefone você fala diretamente com os cantores irmãos vianos, os cantores da Bíblia Nesse telefone você pode convidar os vianos pra cantar e pregar na sua igreja E também fazer os pedidos de CD e DVD O que mais, Davi? Ó, Eliseu Silva, canta aquele Hoje tem televisão Vamos lá, professor, cara Vai, pega a altura, Davi Tá, vai, tá alto Alto, cara É Vamos lá no dó Legar a palavra de Deus Hoje está tão fácil Nos tempos dos cristãos O mundo de então A Jesus disse não Vidas eram varridas Pelas ruas compridas De Jerusalém Muitos apedrejados Muitos apedrejados Outros esfolados Nas arenas jogados De alegria De alegria choravam Poucos falam do amor de Deus Hoje tem tanto jornal Que só falam do mal Não conseguem falar de Deus Voltou de novo aí Caiu, mas voltou novamente Davi, vamos fazer uma oração Agora vai dar pra fazer mais uma oração Uns 15 minutos É, pastor Davi Então tá Fala lá, pastor Carlos O que mais entrou aqui, Davi? Vamos aqui É... Elvio da Nara Vianas É parente nosso, Davi De São Borja Rio Grande do Sul Elvio Viana em Nara Viana Na escuta, Davi E nós cantamos lá no Congresso Que ele era líder, pastor Carlos Olha, que maravilha, pastor Davi É verdade Genival Eufrazio também Canta amigo fiel Este amigo fiel Que desceu lá do céu E morreu No mar Coisa boa São muitos louvores, né, Davi? Tem mais alguém, Davi? Que lei de Blum Aqui em Santa Maria Ouvindo as vozes abençoada Obrigado, irmão de Santa Maria Sidinei Silva também De Limeira Do Oeste, Minas Gerais Pastor Carlos Entrou aqui Carlos Renato Conceição Paz, irmãos Canto muitos lindos de vocês Obrigado, Carlos Pelo carinho, viu? Josias Bete Abraço aqui Deixa eu ver Abraços Que o Senhor abençoe vocês Um abraço, querido Márcio Padilha Márcio Padilha Padre do Senhor Irmão de Viana Assistindo vocês aqui em Caxias No Sul Mando a paz Do Senhor Pra minha esposa Maria Celone Tá certo Um abraço, irmã Maria Celone Pelo carinho, viu? Posso dizer, Carlos Vamos cantar mais um hino aqui Vamos encerrar a live agora? A minha esposa Vem estar ouvindo, Davi Deus abençoe a Odisseia Entrou aqui agora Um abraço, Odisseia Daiane Estão ligadinhos com a gente aí Osir, Janete Colocou aqui a paz Irmãozinha Aqui é o dueto Vida Nova De Pirassunuga, São Paulo Olha, que maravilha Há muitos anos em Cascavel No Paraná Vocês tinham Um gol quadrado Vamos ver vocês Cantar no Jardim Guarujá Não lembra desse tempo Minha irmã É, mas é benção Mas tudo é o começo Né, Pastor Davi Ela pediu pra cantar aqui Homem de Fé, Pastor Davi Vamos cantar Homem de Fé Vamos fazer a noção Pelo Brasil Para os caminhoneiros Pastor Davi Vamos lá Existiu no passado Homem abençoado Que era Abraão Ele era temente E Deus era contente Com esse homem E Deus resolveu Provar sua fé Com o filho que amava Deus disse Abraão Levanta de manhã E oferece Isaac pra mim Alta aí Davi Então falou Isaac Abraão E disse Meu pai Eis aqui O fogo e a lenha E o cordeiro Aonde está Ei Deus abençoe Meus irmãos É muitos louvores Que eu não estou pedindo aqui Pastor Davi Olha Como estão entrando Pessoal aí Davi A Maria Pereira Paz do Senhor Leonildo Nosso cantor Lá de Pé de Cascavela Os cantores da Bíblia Glória a Deus Disse ele Um abraço querido Diácono Joelmo Costa Lindo louvor Irmão Obrigado pelo carinho A internet está caindo 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 Né pastor Davi É verdade Vamos fazer uma oração Pastor Davi Nós vamos falar antes Pastor Ricardo Do nosso contato Fácil Pode falar Pastor Davi Nosso contato Os irmãos Temos vaga em julho Você pode convidar A partir de agosto Já são poucas vagas Que nós temos aí Para o mês de agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Dezembro tem duas vagas só Olha irmão Nosso telefone é o 41 41 O 9 9 9918 9918 3800 3800 E tem também o 41 9 41 9 9 6 80 9 6 80 29 29 29 29 É isso aí E o pessoal está entrando Muita gente entrando Não querendo que nós Fale com o programa Vamos contar mais um pouquinho Então Davi Vamos lá mais um pouco Fale Ricardo Tem o irmão Jonas aqui Ele está dizendo Fale Ricardo Ele está assistindo No meu Que eu desliguei No de vocês Ele disse Eu sou o frentista Que abastecei o carro De vocês Em dezembro Em Otacílio Costa Quando nós estávamos Indo para a Vacaria É verdade O frentista Que eu Fale um beijo Vacaria Deus abençoe Meu queridão Irmão lá de Otacílio Costa Deus abençoe Quem entrou aqui também Foi Vamos ver aqui Jacó da Rosa Um abraço Meu amigo Irmão Ziana A cantora Dalvinha Também entrou Ô Dalvinha Deus abençoe Deus abençoe Pode chorar Chora Chora Pode chorar A composição nossa Foi muito prazer Deus abençoe Dalvinha A aparecida Deus A esposa Dalvinha Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a todos vocês Pelo carinho Amamos vocês É isso aí A Kelly Emagrecedores Olha só Kelly Emagrecedores É emagrecido A parte do irmão Ziana Vocês são uma benção Obrigado Kelly Sou de Isara Isara Santa Catarina Obrigado pelo carinho Irmão Kelly Viu Manda abraço Para o pastor Lambert Abraço Para o pastor Lambert Que está mandando aqui É o Carlos São Francisco Dessis São Francisco Dessis Estivemos sim A cunhada dele Está dizendo aqui Que estão assistindo a live Um abraço Um abraço Queridos Deus abençoe Quem mais aqui Marcelo Douglas Torres A base Aqui é o Douglas De piedade Sou noivo da Laís Filha do Valdir Domingos O pessoal da Da cenoura Da cenoura Da beterraba Da beterraba Deus abençoe Queridos O que ele colocou aqui Quem mais O que ele colocou aqui A Kelly Mando sim Um abraço para o pastor Que o Carlos falou Ah um abraço Um abraço Um abraço aí Queridos Deus abençoe você São muita gente entrando Muitas pessoas As pessoas estão tudo ao vivo Aqui Está caindo direto Na internet Agora já ficou melhor Podia fazer pelo menos Uns 15 minutinhos Eu amanheço você aqui Amanheço Você fica aqui Da atrás também Sim O Filinto Sempre está ligadinho Com a gente aqui Mandou um abraço aqui Mandou Já foi deputado federal Né Carlos Né Carlos Exato Primeiro voto Que eu votei Eu tinha 16 anos Votei no Filinto PN 53011 Olha que maravilha Um abraço aí Para a sua família A Silva quer né Davi É verdade Deus abençoe Quem mais entrou aí Davi Mais alguém Muita gente entrando aqui Mas eu gostaria que você falasse assim Sobre as nossas viagens Tá As nossas viagens Isso Olha Davi Temos viajado bastante Irmãos Deus tem nos dado muitas almas Né Que é o nosso Prioritário É o objetivo Nossa A vida Davi São as almas Temos ganhado muitas almas Né Deus tem nos dado também Davi Muitos milagres Nós tem feito através Da nossa mensagem Dos nossos louvores Muitos testemunhos De milagres De bênção Pessoas sendo curadas São testemunhos de fé Né Nós temos pregado O verdadeiro evangelho O verdadeiro evangelho